A linha do Oeste, traçada ao longo de 200 quilómetros, acompanha a costa ocidental de Portugal e liga a região Oeste ao centro de Lisboa. Diariamente, milhares de pessoas entram em Lisboa e muitas delas vivem a mais de 50 quilómetros da capital. Pessoas que escolheram viver e trabalhar em regiões diferentes. Uma liberdade que as sociedades modernas incentivam e que a ferrovia cada vez mais possibilita. Uma das regiões mais dinâmicas do país, o Oeste cativa pela beleza das praias, pelo turismo de lazer e pelo seu imenso património histórico. É também uma região muito forte na capacidade industrial, um gigante na produção agrícola. E mundialmente procurado para a prática do surf e do golf. O investimento na linha do Oeste vai permitir ligar o centro de Lisboa a Torres Vedras em 50 minutos e a Caldas da Rainha em menos de 90. A modernização da linha vai possibilitar o aumento substancial do número de comboios diários, de 8 para 24, entre Lisboa e Caldas da Rainha. Para este aumento, contribuirá a eletrificação da totalidade do troço, a instalação de modernos sistemas de sinalização e telecomunicações ferroviárias, a duplicação de via em mais de 16 quilómetros e a construção de variantes em mais de 2 quilómetros. A supressão de 14 passagens de nível e a reabilitação de todos os túneis vai contribuir largamente para a fiabilidade do sistema ferroviário da região. Este investimento estruturante para o país assume o compromisso de valorizar o património singular das estações ferroviárias, apostando na sua reabilitação, uniformização de plataformas de embarque de passageiros, potenciando a interoperabilidade, o conforto e segurança. A modernização da linha do Oveste é um passo muito importante na coesão social e territorial, com a oferta de um serviço de transporte ferroviário mais competitivo, com uma redução de tempos de percurso. E fundamental para a promoção de uma mobilidade sustentável, com vantagens ambientais incontornáveis. Ferrovia 2020 Estamos a projetar Portugal na Europa.